Olha aqui, ó, esse é o manequim que vocês receberam Aí vocês vão vir imprimir Quando vocês vão imprimir, ó, ele tá aqui, ó, 100% Vocês não precisam mexer nada Tá aqui, 100% A única coisa que vocês têm que ver é se tá em tamanho real Se não tá, vocês colocam aqui, ó, tamanho real Pôster, tá aqui, ó, vai dar seis folhas, né? Seis folhas pra você imprimir esse molde aqui E mais seis folhas pra imprimir esse outro molde aqui Doze folhas no total pra imprimir só o manequim, né? Tá em 100% Aí você quer que o teu manequim, ah, você quer diminuir Você não quer o 3 Esse já é o tamanho 3 Você vai vir imprimir, o 100% já é o tamanho 3 Tá aqui, ó, 100% já é o tamanho 3 Aí vocês não querem esse 3 que tá lá 100% Vocês querem fazer o tamanho 2 Ao invés de 100% aqui, vocês vão colocar 80% Ó, já não vai dar seis folhas, vai dar quatro folhas 80% Tá vendo aqui? Pronto, você vai imprimir e colar essas folhas ali E vai fazer, vai dar quatro folhas esse molde E quatro folhas esse outro molde Vai colar as folhas e fazer teu molde Teu manequim tamanho 2 Agora vamos dizer que você queira o manequim tamanho 1 É 60%, aí você vai vir aqui e colocar 60% Duas folhas aqui Duas folhas aqui Você vai ter o teu manequim tamanho 1 E assim você vai fazendo Agora vocês querem aumentar Vamos lá O nosso molde aqui, tamanho 3 Vamos imprimir 100% Tamanho 3 É imprimir A única coisa que tem que ver é se Tá em tamanho real aqui Tá em tamanho real E se tá em pôster Pronto 100% aqui Vamos imprimir agora um tamanho 4 130% Tamanho 3 deu 6 a 4 cada folha ali Vamos para o tamanho 4 130% Pronto Tá aqui, ó Aumentou aqui Não é mais 6 a 4 que vai dar São 9 a 4 E assim você vai fazendo Entendesse? Espero ter ajudado Beijos Tchau Obrigado.